A gente tem a oportunidade de lidar muito, praticamente todos os dias, com jovens que estão, geralmente, estudando para fazerem concursos. E isso, essa fase de concurseiro, é uma fase muito difícil, porque o jovem está num momento da vida dele de muitas mudanças, onde ele ainda não tem muita segurança, ele normalmente não teve um grande sucesso na vida ainda, ele não tem ainda a confiança de que ele é capaz, e ele muitas vezes sofre muitas pressões. A família quer que ele arrume um emprego, quer que ele vá para uma faculdade, e soma-se a isso o fato de que ele não tem certeza do sucesso. Ele não tem como saber se ele realmente vai ser aprovado, e isso causa ansiedade, muita ansiedade, e que pode refletir aí de diversas formas na vida do guerreiro. E você é um cara que domina muito esse tema, eu queria te pedir para falar um pouco sobre ansiedade. O que é que pode causar isso? A gente já falou sobre algumas coisas, eu já falei aqui, mas o que é que pode causar isso? Quais os impactos que isso pode ter de negativos na vida do guerreiro, do adolescente, do concurseiro? E como que ele pode trabalhar isso da melhor forma? Porque não existe uma forma de não ser ansioso, a ansiedade é uma coisa natural. Mas como que o jovem pode controlar isso e usar isso a seu favor? É, a gente vem fazendo um trabalho bem legal sobre isso, né, Tiago? Há tempos, a gente sempre fala sobre esse tema, é um tema recorrente, e é muito importante mesmo, porque ansiedade é natural, a nossa mente humana, ela é uma mente muito ativa, e hoje em dia, com a velocidade com que as coisas acontecem, a gente tem uma tendência cada vez maior ao imediatismo. Então assim, hoje em dia, tudo se espera que aconteça imediato, então o cara quer passar no concurso de primeira, o cara assistiu uma aula, já quer entender como é que faz as coisas, ele espera o resultado, a gente espera que os resultados sejam muito imediatos. Então a ansiedade, basicamente, ela é um fruto da mente concentrada num futuro incerto. E quando a gente tem uma incerteza do futuro, geralmente ela pode dar emoções, como consequência, emoções negativas. Medo, insegurança, sensação de incapacidade, de impotência. Então, quando essa ansiedade gera essas emoções, a gente pode dizer que ela é uma ansiedade ruim. É uma ansiedade que está prejudicando o guerreiro no momento. Porque, assim, uma coisa bem importante para todos os jovens que estão nos assistindo entenderem é o seguinte. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que você está vivendo do que você está imaginando. Então, em termos cerebrais, isso já comprovado por várias pesquisas, se você imaginar uma coisa para o cérebro, em termos bioquímicos, é a mesma coisa que você viver aquela coisa. Então, por exemplo, o jovem poderia estar imaginando ele fazendo o curso de guerra na selva. Ele, pô, vibrando lá, gritando selva, nadando lá no meio do rio Amazonas, sei lá, fazendo uma operação. Ele poderia estar usando a mente dele para imaginar isso. E com essa imaginação, criar no seu cérebro sinapses cognitivas positivas, emoções positivas. Esse é um tipo de ansiedade boa. E eu vejo que muitos jovens são ansiosos para, pô, o cara não vê a hora de entrar no portão da prep, o cara não vê a hora de fazer o curso. Então, esse tipo de ansiedade, ele é bom, porque ele te traz uma motivação, ele te traz uma energia. Então, esse é o primeiro filtro que deve se fazer. Pô, eu estou ansioso por uma coisa que está me deixando, aumentando a minha energia ou tirando a minha energia. Então, são duas formas de encarar o futuro. E essa forma negativa é a forma que tem que ser trabalhada. E a forma positiva, a gente chama de visualização criativa. Que é você criar o futuro que você quer viver. E isso, você deve fazer todos os dias. Só que aqui tem uma chave muito importante. Você deve fazer isso todos os dias, mas você não deve fazer isso o dia inteiro. Você deve visualizar o seu futuro todos os dias. O que você quer da sua vida, da forma que você quer, de manhã e à noite, talvez mais uma vez no meio do dia, se você quiser. Mas você usa isso como combustível energético emocional, para que isso te motive, para você ter a disciplina no presente das ações que vão te levar até que isso aconteça. Porque não adianta nada ficar encontrando, né, Tiago? Guerra na Selva, se você não está estudando o concurso. É exatamente isso que eu ia te falar. Porque, assim, a gente observa que o jovem não consegue entender isso que você acabou de falar. E ele acaba passando o dia todo imaginando e visualizando o sucesso dos outros. Aí isso gera o quê? A procrastinação. Que gera mais ansiedade, que tira o cara do foco, o cara não consegue performar. E vira um ciclo vicioso, né? Horrível. Horrível. Total. E, assim, por isso que tem que ter a disciplina, né? Por isso que a gente volta no aspecto disciplina. A disciplina da visualização, para que você ative o seu objetivo. Mas, principalmente, a disciplina da ação. E essa ação é uma ação centrada no presente. Porque toda vez que você está fazendo algo no presente, você está construindo o seu futuro. E o que a ansiedade negativa gera? Ela gera uma emoção geralmente associada ao descontrole. Você sente que não tem poder de controlar aquele resultado. E isso gera medo. Gera frustração. Gera tristeza. Às vezes, a pessoa é sempre frustrada, triste, com medo. E, por isso, essas emoções, elas tiram vitalidade. E aí, se você sente vitalidade, você já fica, digamos, mais cansado, mais desmotivado para estudar. Você não vai ter aquela energia adicional para dar o gás nos estudos. E é isso que vai garantir o seu futuro. Então, vira uma bola de neve negativa. Aí você vai, pô, vai querer fazer outra coisa. Aí vai dar os gatilhos emocionais da distração. E, geralmente, o cara, pô, não estou me sentindo bem com o Papiro. Foda-se. Vou lá ver o que o Tiago Henrique tem falando no Instagram. Ele vai lá, vai no Instagram. Aí ele começa a se motivar com vídeos dos outros, com coisa. E aí ele começa a querer alimentar a emoção através de motivação externa. Isso é muito comum também nos jovens. Eles buscam muito a motivação externa. E, assim, onde está a solução de tudo isso? A solução está em se concentrar no momento. E, para isso, você precisa se organizar. Para você ter um momento produtivo, você precisa de hábitos de alta performance. Isso requer planejamento, organização. Esse planejamento é do que você vai fazer ao longo do seu dia. A organização dos seus estudos, do seu ambiente. É você ter um lugar limpo, arrumado para você estudar. É você ter atividades físicas, uma boa alimentação. É todos aqueles hábitos angulares, hábitos principais, que vão te levar a conseguir fazer o que você precisa fazer. E aí você precisa identificar, assim, quais são as principais ações que vão te levar no resultado que você almeja. E é nisso que tem que estar o seu foco. E aí a gente pode até entrar num conceito que é chamado a única coisa, Tiago. Que é você procurar identificar qual é a coisa mais importante a ser feita para o resultado pretendido. Então, no caso do concurseiro, o foco total tem que ser no papiro, que é a coisa mais importante para o resultado. E aí dentro do papiro você pensa, pô, qual que é a coisa mais importante dentro do papiro? E aí na minha concepção é a resolução de questões, fazer exercícios. Considero que isso é o que dá mais resultado. Então, a pessoa começa a concentrar a energia até chegar nesse ponto, onde boa parte do dia dela, ela vai passar naquela atividade que gera a maior parte dos resultados. E aí, como a mente dela vai estar concentrada nisso e ela vai sentir que está avançando, muito possivelmente a ansiedade negativa vai diminuir e a visualização criativa vai aumentar. Então, ela vai usar o futuro a seu favor. E assim, só para concluir esse assunto, uma coisa que é bem importante salientar é o seguinte, que na maioria dos casos, os problemas com a ansiedade negativa, negativa, eles estão relacionados com o nosso passado. Porque a gente acaba replicando coisas no futuro, a gente acaba projetando coisas que já aconteceram na nossa vida e que tiveram impacto negativo. Ou que aconteceram na vida de outras pessoas. Ah, o meu primo estudou cinco anos para o IPSEX e não foi aprovado. Pô, o cara lá falou que é muito foda passar de primeira. Pô, não sei quem, não conseguiu. E aí fica com um monte de exemplos negativos para, digamos, reforçar a sua crença de que você não vai conseguir. Tipo, para justificar e ficar mais fácil. Ah, é foda mesmo. Passar nesse concurso é foda. E aí isso chama o viés da confirmação. A gente sempre quer confirmar o que a gente já pensa. E a gente quer encontrar argumentos que confirmem os nossos argumentos. Não, isso é muito real, Maltão. Porque quando eu estava estudando para a IPSEX, por exemplo, isso lá em 2009, 2008, 2009, eu não tinha contato com nenhum outro candidato na minha cidade. Eu não conhecia ninguém. A primeira vez que eu conversei com alguém que estava estudando para a IPSEX foi no dia da prova. Então, tipo, eu não sabia que era tão difícil passar. Tá ligado? Eu sabia que era difícil, que era foda. Mas eu sabia o seguinte, peraí, eu tenho que tirar mais ou menos ali uns sete e meio, oito, para eu passar. Era isso que eu sabia, porque eu vi a relação do ano anterior. E hoje é o contrário. O jovem sabe tudo. Inclusive, ele sabe que é difícil. E aí, como eu não sabia de nada, cara, eu não sabia que era pau. Aí eu fui lá, deu o meu máximo e deu certo. É muito isso aí que você falou. É o viés da confirmação total isso aí. E aí, o interessante é que, como você não tinha essa referência negativa da dificuldade, ou enfim, você não tinha referência nenhuma, você foi e criou uma realidade que foi mais fácil para você criar essa realidade de sucesso. E para os nossos jovens, a maioria, o cara começa a olhar matematicamente e ver que 99% vai reprovar e só 1% vai conseguir. Putz, o cara fica, meu Deus. Ou ele decide ser parte do 1%, ou ele se impacta com os 99% e deve ficar usando os 99% da energia para justificar que ele é parte dos 99%. Então, assim, o meu conselho para todos é escolha ser parte do 1% que vai focar na positividade, que vai focar na autorresponsabilidade, na disciplina e que vai sim conseguir o resultado. Mesmo que você nunca tenha tido um ensino médio forte, mesmo que você não tenha boa base, mesmo que o teu passado não colabore com o teu futuro, o teu passado não interessa, cara. Inclusive, esses dias eu estive estudando sobre povos, cultura, eu estava vendo um vídeo sobre ciganos, cara. Eu achei muito interessante, uma coisa que eu não fazia ideia, que os ciganos, cara, eles apagam todo o passado deles, cara. Eles não falam sobre o passado e, tipo assim, quando alguém morre, pega todos os bens da pessoa, queima tudo. Tipo, eles não olham para trás. Eles só olham para frente. E eu fiquei pensando, cara, que poder que tem isso? Porque se você só olhar para frente, você tem uma vida cheia de incertezas, isso é verdade, porque tudo aí começa a ficar incerto. Só que, pare para pensar, cara, tudo que você já conhece só vai te dar resultados que você já viu, que você já conhece. Se você quer atingir algo totalmente inovador, extraordinário, se você quer fazer uma coisa muito foda, você precisa estar baseado em uma coisa que você não conhece. Então, você precisa se basear na incerteza. Realmente, você precisa de algo incerto. Você precisa... Você tem que viver o milagre. Você tem que acreditar que existe uma coisa muito maior do que você consegue imaginar. E aí, se você nutrir a sua força interna com essa coisa muito maior, você vai falar, cara, agora eu estou pronto para fazer algo inacreditável. Eu nem sei o que é, não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai dar certo. E, assim, eu sei que é super difícil nutrir isso, não é fácil mesmo. Se fosse fácil, qualquer um faria, mas é possível. Essa é a mensagem que eu quero passar. É possível. E esse caminho que é mais difícil é o caminho do sucesso. A maior parte das pessoas quer escolher o caminho fácil. Ela quer passar, ela compra o Elite New, ela pensa que já está aprovada, ela assiste uns vídeos no YouTube, ela pensa que ela vai ser comandos. Esse é o caminho fácil, é você se convencer de que vai ser moleza. E, na real, o caminho difícil é o caminho da batalha diária, do amor, da disciplina, todo dia ali fazendo as coisas. Pô, no dia que você está aos caralhos, no dia que você está cansado, no dia que você está sem saco, que você está desmotivado, é nesse dia que a disciplina reina. É nesse dia que faz a diferença. E essas pequenas ações disciplinadas no dia a dia, que daí, na hora que você estiver se lembrando, você vai lembrar. E aí, um dia, você vai fazer tipo o Tenente Tiago Henrique. Você vai ter um quadro no teu canal de histórias do Tenente e fulano de tal, porque você virou um Tenente e você tem história para contar, cara. Você vai lembrar dos dias que você ralou. Quantas histórias você já vira o Tiago contar da forma que ele estudou, do que ele fez. E depois, na formação, enfim. Eu acho que esse é mais ou menos o norte que o guerreiro tem que ter para transformar a sua ansiedade. o que ele fez. o que ele fez. E aí,